Fala galera, aqui a gente tá pra mais um vídeo de Pixel Goon. É mais um Pixel Goon aqui no canal, esse jogo que eu acho que vocês amam, amam, esse jogo que eu acho que vocês amam e vamos lá. Vou começar uma partida aqui, vai, 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 vou dar um corte aqui. Então galera, já voltei aqui, vamos no mapa aleatório mesmo, nesse vídeo eu vou colocar uma música, tá, só que a música vai ser só por 3 minutos, então, ei, eu só tenho essas armas, ué, só tenho essas armas, tá bom, mas galera, eu vou colocar uma música, tá, de 3 minutos, ela só vai durar 3 minutos, tá bom, então, só vai ser de 3 minutos essa música. Eu não sabia ele, eu tô aqui ó cara. Olha a vida do cara meu! Que vida é essa tio? Olha a vida do cara meu! Que vida é essa tio? Olha a vida do cara meu! ó! Olha aqui ó, olha aqui ó, meu peito, minha cabeça, galera eu vou fazer esse vídeo e mais um. Então hoje, hoje eu já fiz, eu já fiz, eu acho que um vídeo vai ter, vai ter 3 vídeos. O que é o cara aqui, meu? Vingar. Ai, vou te vingar. Ai, vou te vingar. Não deu. Estão perdendo seis. Por que, cara? Eu não estou com a arma que eu estou acostumado a jogar. Não tenho as armas que eu estou acostumado a jogar. Meu Deus. Você está perdendo seis. O que é o cara? O que é o cara? O que é o cara? Cadê o meu? Nossa. O canal eu não falei tanto com vocês é que eu estava um pouco concentrada com o junto. É o carinha, velho. É o domina base. Pô, velho. Cadê as minhas caras normais? Eu não estou usando ela. Não dá para usar ela. O que é isso? Cadê as minhas caras normais, cara? Eu vou voltar para a cilindrada. Eu vou voltar para a cilindrada. Eu vou voltar para a cilindrada. Só o menos de ninguém aqui. Agora tem o caranguejo também. Viu? Como é que eu... Ah, o de naique? Impossível a gente virar. Dragão, tira. Ah, não é impossível, mano. Cadê? Onde é que está com minhas armas? Ah, não. Pronto. Vamos mais uma aqui. Essa a gente perdeu. Não. Não, não é... Não quero sair, cara. Bora. Vamos nesse mapa aqui. Agora, pelo menos, eu vou ficar com as minhas armas normais, né? Eu acho. Eu acho. Ué, cadê meu lança granada? Tira outro lança granada. Ah, não. Mentira. Ai, cadê? Ai. Fui colocar ali. Que legal. Cadê aquela menininha? Menininha, o chato que tá com a menina. Ficou quatro? Ó, esse cara sabe jogar. Caralho. Menininha, menininha. Ah, foi o bicho que ela que me matou. Sei lá. Caralho. Boa. Tirando o que? Que bom. E aí,에서. Opa. Ai, mongé. Ei. Ai. Ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. E aí E aí Eu vou falar tanto que eu acho que eu vou ficar mais concentrado Ah É uma coisa Eu digo bem Eu vou fazer esse tipo A minha cabeça E depois... E depois... Ai! Caralho, menilha, chaco, velho! Oh! Ela me matou e eu matei ela. Vingança! Olha aqui que pistola, ó! Vamos ganhar... Não, 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 não! Não foi do outro ponto! Vinte e sete! Tá bom! Fiquei o dinheiro ali, né? Galera, eu vou comprar lá! Não, calma aí! Deixa eu ver... Deixa eu ver lá o lanço! Eu tinha esse daqui, ó! Ah! Agora é pra comprar! Olha! Velho, eu queria muito comprar... Esse arco aqui, ó! Pena que mó, velho! Sniper! Sniper! Vou comprar uma dessas armas! Vou comprar uma dessas armas! Agora eu vou comprar essa daqui! Pena que são todas caras, né, velho! Essa praia é nível 5 e eu tô... Nível 5? É, eu tô... Nível 5! Ah! Entendi! Tá, vamos mais uma batalha aqui... Porque só duas não tá bom! Ó! Assalto! A trem! Assalto a trem! Assalto a trem! Assalto a trem! e a cigarette e a gente tem um paciente ai o cara está voando a massa cara ingerindo oi cara ingerindo oi cara ingerindo oi 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 leio Vem dar, virem aqui. Tomem-me. 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 Seca-me-tua. Tomem-me-tua. Tomem-me. Vem aqui, ó. Vem aqui, meu. Morreu, tchau, tio. Tchau, tio, meu. Cara, vou tentar fazer uma coisa muito... Muito mais... Eu ia tentar pular ali. Claro que não ia dar. Ah, pronto. Peguei a granada ali, nada assim, meu Deus. Está bem furacada. Pô, meu Deus, como é que ele me matou? Tem mais um minuto de partida. Ah, não, não bateu ali, está de zoeira, né, velho? Ah. Uau! Doando de cara aqui, velho. Matei. Ah. 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 Não, agora eu tô vindo um diamante aqui. Tá muito chato, meu. Ele tá ficando me matando. Vamos ruxar, vamos ruxar. Olha aqui o chato, Tchum. Não, 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 não. Não, não, não. Sai daí. Não. Ai, quase que eles viraram, velho. Galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe o seu... Ai, caramba, pode cair aqui da cadeira. Se gostou, deixe o seu like. E... E só isso. Eu só vou mostrar aqui. Eu vou mostrar aqui as coisas que eu tenho aqui no jogo, tá? Ficou muito longo, droga. Aqui, ó. Oi, mãe. Oi, amor da minha vida. Galera, eu tô querendo comprar essa arma aqui, ó. Falta mais 101 de dinheiro pra eu comprar ela. E eu também tô querendo comprar essa daqui que eu tinha ela, velho. Daí ela saiu. Vale, acho que eu vou gastar meu dinheiro. No lanço, será? Não. No arco, no arco, no arco. Ó, o cara, eu acho que ele tava com esse arco aqui. Aí, vamos comprar esse arco aqui. E no próximo vídeo de Pixel 1 eu mostro aquele arco. E tchau! Tchau, tchau!